está chegando 96 anos e já plantou muito roçado por aqui não foi fez muitos roçados e muita roça fez muita viagem para o canindé fez muita viagem para o fez muita viagem para o juazeiro do norte noventa e seis anos é muito é muitos dias viu é muita é uma luta mas você está novinho moço os cabelinhos estão pretos ainda cabelo da cabeça está preto ainda só um ladinho que está branco há 96 anos é uma alimentação muito saudável né aí agora agora mesmo é só ficar em casa mesmo e descansar né mas também já trabalhou muito trabalha demais ainda dava ainda dava umas voltinha né é verdade e o calorzão também aqui está forte não tá parece que aumentou esses tempos aí né parece que aumentou o calor esses tempos e aí